Sempre que criamos um projeto Laravel, nós vamos estar na prática a dar instruções ao nosso processo para instalar um conjunto de dependências e também efetuar um conjunto de operações que por vezes podem não ser necessárias para o projeto que nós queremos desenvolver. Então neste vídeo eu vou-te mostrar passo a passo como é que tu fazes a limpeza, entre aspas, a limpeza do teu projeto inicial do Laravel para ficares, diria eu, com um projeto limpo para depois poderes começar a adicionar as tuas lógicas, os teus módulos, os teus controllers, etc. Bom, para verificarmos essa circunstância eu vou abrir aqui a minha pasta dos projetos, que neste momento está vazia, vou abrir aqui o meu terminal de git bash, podes utilizar um outro terminal qualquer, e vou criar um projeto de Laravel 11 do nada. Então Composer, Create, Project, Laravel, barra Laravel, e agora vou-lhe dar aqui o nome Laravel Test. Ok? Vamos então deixar que este projeto seja criado, e o que vai acontecer aqui é nada mais do que aquilo que é habitual. Basicamente o sistema vai descarregar a framework, vai descomprimir a framework, vai criar o fecheiro .env, vai depois fazer então o descarregamento de todas as dependências, vai fazer uma optimização do sistema de autoload das dependências do Composer, que é o que está a fazer neste momento, e no final vai executar um conjunto de operações. Nomeadamente vai aqui adicionar uma chave, que é a chave de encriptação usada em toda a aplicação, vai criar uma base de dados SQLite padrão, e vai executar um conjunto de três migrações, que na prática vai criar um conjunto maior de tabelas dentro de uma base de dados. Neste caso a base de dados será o Database SQLite. Ora, o que é que acontece no meio de todo este processo? Há aqui um conjunto de operações que, de acordo com a equipa que desenvolveu o Laravel, serão operações que normalmente as pessoas querem ver implementadas nos seus projetos. Mas pode não ser o teu caso, podes não querer ter uma base de dados SQLite, podes não querer que sejam executadas aqui as migrations, podes querer que as tuas configurações do fecheiro .env sejam diferentes daquelas que vêm por padrão. Então eu vou-te mostrar aqui o que é que tu vais fazer, e vou explicar o que é que nós vamos apagar, e o que é que significa apagar ou alterar cada uma destas etapas. Então para isso eu vou aqui fazer um code, ou melhor, vamos abrir aqui o CD, Laravel, teste, e agora vou fazer um code, espaço, ponto, para abrir o meu Visual Studio Code com este projeto que eu acabei de criar. Está então aqui o Visual Studio Code já aberto, e o que nós vamos fazer é basicamente analisar quais são os recursos que tu deves apagar e quais as configurações que deves alterar para que o teu projeto fique limpo. E quando eu digo limpo, coloco sempre entre aspas. É como se nós fôssemos fazer aqui uma operação para remover todas aquelas informações que o projeto adicionou e que nós à partida poderemos não querer desenvolver ou poderemos não querer ter dentro do nosso projeto. Então vamos começar lá do topo. Dentro da pasta app.http não há nada de especial. O controller que tu tens aqui é um controller base a partir do qual todos os outros controladores que vais criar são também criados. Então este fecheiro nunca deves removê-lo. No entanto, dentro da pasta models vais verificar que já há um user.php. Bom, o que é que eu te posso dizer sobre este user.php? Tu podes manter este fecheiro, não há qualquer problema. Ele foi criado inicialmente para que tu possas desenvolver o teu projeto de... ou melhor, o teu sistema de autenticação. Normalmente, a equipa do Laravel considera que qualquer aplicação que tu vais desenvolver irá ter um sistema de autenticação. Login, Create User Account, Recover Password, etc. Ora, não existe qualquer problema que tu possas deixar ficar aqui este fecheiro. No entanto, se tu vais desenvolver, por exemplo, uma aplicação que não vai ter um sistema de login, também não faz sentido que ele fique aqui. Se o deixares ficar, não vai haver problema nenhum e até é mais positivo que tu o deixes ficar no caso de, eventualmente, mais à frente no desenvolvimento da tua aplicação, tu queiras implementar tal sistema de autenticação. E, neste caso, para implementares este sistema, vais ter que criar sempre, tradicionalmente, um Model User e, neste caso, ele já está criado com aquilo que são as configurações mais comuns. Há aqui uma particularidade que tem a ver com o Authenticable, que está aqui baseado nesta Foundation of User e que, na prática, já prepara ou deixa preparado aqui o teu Model para, eventualmente, queres criar um sistema de autenticação que tem, por exemplo, validação do e-mail ou do endereço de e-mail. Bom, feito isto, aquilo que eu te aconselho neste caso é, deixa ficar o User, não há qualquer problema. Depois temos aqui nos Provider nada para fazer, dentro do Bootstrap também não há nada aqui para fazer, no Config nada para fazer e depois temos aqui o Database. Ora, no Database nós temos aqui muitas informações. Aqui na parte do Factories, na parte das Migrations e na parte dos Seeders, nós temos informação. E será que estes fecheiros são realmente importantes ter? Bom, no caso do User Factory, ele está criado aqui para gerar dados falsos que te permitam depois ser usados aqui no Seed. Ora, o Seeders basicamente é um alimentador de informação fake para tu injetares dentro da tua base de dados. Ora, qual base de dados? Ou melhor, qual tabela específica? Neste caso, para a tabela que está relacionada com o User. Bom, tu podes não querer desenvolver nesta fase inicial uma Seed para alimentar a tua base de dados. Então, podes remover simplesmente este documento que aqui está. Isto é, tu não queres alimentar a base de dados e a tabela específica dos Users. Todas estas três Migrations que aqui estão, estão relacionadas com sistemas de autenticação e sistemas de gestão de algumas componentes da tua aplicação. Eu vou-te explicar quais. Na primeira Migration, tu tens a criação da tabela Users, da tabela Password Reset Tokens e da tabela Sessions. Ora, nós temos aqui três tabelas que são importantes em contextos distintos. A tabela Users, como o próprio nome indica, é a tabela dos usuários do teu sistema de autenticação. E a tabela Reset Password, ou neste caso Password Reset Tokens, está intimamente relacionada com a tabela Users. Então, isto vai significar que se tu estás a pretender desenvolver um sistema de autenticação, então eu aconselho-te a deixar ficar aqui estas Migrations, porque elas ao serem executadas vão permitir criar dentro da base de dados que tu entretanto configurares, seja ela uma base de dados MySQL ou outro sistema qualquer, vão ser criadas com este esquema que aqui está. A tabela Sessions permite que tu guardes as sessões de PHP dentro da base de dados. Tradicionalmente, elas são guardadas, normalmente são guardadas, em File System do lado do servidor. Ora, aqui, nas configurações padrão do Laravel, tu vais encontrar uma configuração no fecheiro .env, que vamos aqui observar, e que está aqui no Session Driver. O Session Driver vem por padrão com a indicação de que todos os dados da sessão devem ser guardados no database. Ora, para que sejam guardados no database, tem que existir uma base de dados, e dentro dessa base de dados terá que existir, então, aqui esta tabela Sessions. Então, o que é que vai acontecer? Em muitos casos, tu vais detectar que vais andar a apagar aqui alguns fecheiros, vais inclusive a apagar aqui a base de dados do SQLite, mas vais-te esquecer de alterar aqui esta configuração. Se tu quiseres alterar esta configuração para que as sessões sejam guardadas no File System, simplesmente terás que alterar aqui para colocar para File. E já agora, se quiseres também que a cache não seja guardada aqui no database, também podes colocar aqui, eventualmente, um File. E os Q-Connections, eventualmente, também. Mas como nós não vamos, tradicionalmente, trabalhar com Qs, então nós poderemos deixar ficar assim. Pelo menos, o que tu deves alterar é fazer aqui a parte, ou alterar aqui a parte do Session Driver, e alterares para File. Isto, obviamente, se tu não desejares utilizar uma base de dados que contenha a tabela do Sessions. Bom, qual é este conjunto de tabelas, onde é que elas vão ficar por padrão? Elas vão ficar no projeto, aqui inicial do Laravel, nesta base de dados .escalite, ou database .escalite. Então, esta base de dados que aqui está, e que eu agora não tenho, por acaso, aqui nenhum editor para ver o conteúdo destes dados que aqui estão, esta tabela foi criada aqui dentro, porque foi criada a base de dados .escalite e depois executado este conjunto de migrações. Repara que aqui também temos a tabela da cache, e depois temos aqui a tabela das Qs, que é a tabela dos jobs. Ora, se eu não quiser rigorosamente nada disto, então o que é que tu podes fazer? Bom, tu podes inclusive chegar a esta área que aqui está, podes remover daqui a tabela das Sessions, se tu não queres trabalhar com sessões, mas queres manter a estrutura da tabela que te vai permitir gerir as credenciais de acesso à tua aplicação. Então eu posso simplesmente remover daqui esta parte e deixar ficar aqui a tabela dos Users e do Password Reset Tokens. Isto vai criar então duas tabelas na nossa base de dados, que depois serão utilizadas para gerir a parte da autenticação. Deixamos de fora então a parte das Sessões do PHP. Aqui na cache, se não vais trabalhar com a cache, podes remover daqui, não há qualquer problema, se não vais trabalhar com o Qs, também podes remover daqui. Já agora aqui no User Factory, se nós removemos daqui da SIDS, também não é necessário termos aqui este User Factory, poderemos mandá-lo fora. Bom, que mais recursos é que nós podemos fazer? Ou remover. Neste caso no Resources Views, tu vais ter a nossa famosa welcomeblade.php. Ora, tu podes remover aqui e deixar a tua pasta das Views completamente vazia, para não teres rigorosamente lá nada. No entanto, vais ter que ter em atenção que dentro da pasta Routes, dentro do fecheiro web.php, tu tens aqui a route base que está a apontar para uma View chamada welcome, que foi aquele fecheiro que nós acabámos de apagar. Então aquilo que eu posso te dizer é que tu podes, por exemplo, colocar aqui um return hello, ok? E com isto, tu já não vais estar a devolver uma View, que entretanto foi apagada, mas vais devolver apenas simplesmente uma pequena frase, quando entras aqui na tua rota raiz. Estamos então em condições de testar para verificar se o nosso projeto está limpo. Então eu vou colocar aqui um start all, ok? Agora vamos aqui ao nosso browser. No browser vamos usar a expressão laravel underscore test ponto test, laravel underscore test ponto test, ok? E se tudo correr bem, o que vai acontecer então é a apresentação do nosso hello. Isto é, neste momento a nossa aplicação não tem rigorosamente mais nada. O que é que tu podes ainda e deves fazer? Copiar o endereço que tu estás a usar aqui na tua área de desenvolvimento, regressar ao teu código e aqui no env podes colocar aqui na app URL. Vai substituir ali pelo domínio. Isto vai fazer com que o teu sistema funcione bastante mais rápido em termos de refreshing das páginas. Mas repara, agora torna-se instantâneo ali. Porquê? Porque tem aqui explicitamente indicado qual é o endereço que nós estamos a utilizar. Isto é, o endereço base. Ele é também fundamental para ser mais rapidamente utilizado pela parte do carregamento dos recursos estáticos. Como podes observar ainda, ficaram aqui resquícios do nosso SQLite. Se vais agora utilizar a tua aplicação sem ter base de dados, eu sugiro que tu faças aqui um comentário para que fiquem desativadas todas as configurações relacionadas com a tua base de dados. E ainda assim, podes também alterar aqui o nome da tua aplicação. Podes colocar Laravel Test. Se a tua aplicação tem mais do que uma palavra e tem espaços, deves colocar plicas ou aqui as aspas duplas. Se eu agora regressar aqui e voltar a refrescar, vais verificar que não há qualquer problema aqui na apresentação da nossa aplicação. Dir-te-ia que nesta fase estamos então já com praticamente todas as configurações feitas. Como é óbvio, se quiseres alterar o teu local, podes colocar aqui um PT, um PT e um PT-BR ou um PT-PT, por exemplo, nada de especial. Mas de qualquer forma, com esta limpeza que nós fizemos aqui, tu estás pronto a partir de agora para desenvolver qualquer aplicação sem teres que estar relacionado com aquelas ideias que são criadas inicialmente pela equipa do Laravel e que são instaladas quando tu crias um novo projeto Laravel.